Comprei os tapetes mais famosos da Shopee, dá uma olhada que coisa mais graciosa, tapete bolinha, tem antiderrapante, preço excelente, é tão baratinho que você poderá criar uma coleção porque tem muitas cores maravilhosas para escolher. Eu escolhi nas cores off-white e palha, mas já quero as outras também. Nada melhor do que ter um tapete fofinho para pisar logo após aquele banho delicioso. E você já sabe, se quiser o link é só comentar aqui, eu quero. E deixa eu te passar uma dica, nesse banheiro social que é para as visitas, eu coloco esses lencinhos Scott nessa caixa maravilhosa de acrílico. Fica uma graça e pode ser uma ótima opção para você também. E olha só, se você quiser receber ofertas quentinhas direto no seu celular e economizar muito, entre nos meus grupos do WhatsApp. O link está aqui na bio. Eu, como sempre, amei. Mas e vocês, o que acharam? Gostaram?